Vai, filma aí Vamos tirar o dentinho Tem que filmar direito, hein? Nossa, Léo, você vai com alicate mesmo, tem que ser com linha Não, já tá saindo, vai sair da minha unha Vai Vamos tirar o dentinho Tirar Nem saiu ainda Vão de novo, escorregou Pera aí, tá com a saída Olha aqui Não, não é dói, não Não tem nada, não Não tem nada, não Ele já tirou? Bota lá, bota lá Aqui é profissional, vai Bota lá Bota lá Bota, bota Tira a deda Olha lá, já foi o dentinho Vai lá, lavou a boca Vai lá Vai, vai, tá Nem doeu, não sei lá onde vai parar Você perdeu o dente Não tem nada, não sei lá